O alma, por que tu choras? Qual é a tua aflição? O alma, por que esta tristeza? Só Deus é a tua libertação. Quanta tristeza, quanta angústia, quantas lágrimas rolaram ao chão. Se a prova é grande, a tua vitória já vem. Só Deus te faz o vencedor. O alma se alegra, pois Deus agora te consola. Deus prova aquele que ele ama. Só Deus é a tua libertação. Quanta tristeza, quanta angústia, quantas lágrimas rolaram ao chão. Se a prova é grande, a tua vitória também. Só Deus te faz o vencedor. Teu lugar está reservado. A tua coroa está guardada. Por isso anda em retidão. Só Deus é a tua salvação. Quanta tristeza, quanta angústia, quantas lágrimas rolaram ao chão. Se a prova é grande, a tua vitória também. Só Deus te faz o vencedor. A tua vitória também. Responde o vencedor. Onde o vencedor está guardada. Aliás, qual é a tua vitória? A vitória também. A vitória também. A vitória também. Lágrimas rolaram ao chão. Obrigado.